Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia para falar sobre o ator turco Jean Yaman, que novamente fez um desabafo longo na sua conta oficial do Instagram, demonstrando ali bastante desconfortável com a situação que anda ocorrendo, as últimas notícias que têm saído nas revistas relacionadas àquele incidente de importunação que ele passou ali com uma pessoa que o incomodou no momento que ele estava saindo com o carro. Vocês devem recordar desse momento. Então, Jean, vendo que o assunto continua rendendo, novamente ele respondeu, postou um vídeo onde tem ali todos os fãs junto do ator, muito felizes com a presença dele. Então, Jean mostrando que tem recebido muito carinho na Itália. Mas dá para ver que essas revistas sendo publicadas na Turquia têm gerado talvez aí alguns gatilhos no Jean de situações do passado. Minha humilde opinião é que o Jean, que tem a consciência limpa sobre esse assunto, não deveria se preocupar e alimentar, né, respondendo essas pessoas, porque dessa forma elas vão rebater ainda mais. Eu sei que é fácil falar, né, quando a gente está assim, às vezes, emocionalmente mais frágil, mas o melhor a fazer, muitas vezes, é ignorar. Mas o Jean não está conseguindo fazer isso, dá para ver que isso está preocupando ele. E a gente sabe, né, que quem quer incomodar se sente feliz quando a outra pessoa, né, responde de alguma forma. Eu vou ler para vocês, então, na íntegra o texto do ator turco, para vocês entenderem toda a situação. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo, um like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vou ler para vocês, então, na íntegra, esse desabafo do ator turco, Jean Yaman. Dá uma olhada. Jean Yaman escreveu assim com esse vídeo. Segundo a série Viola Comemari, que eu protagonizei a minha verdadeira relação com meus fãs em Palermo, Sicília, aonde estou para filmar a temporada. No dia de filmagem, nossos abraços, apesar de enchentes de amor e cansaço. Isso tem sido o caso há anos, isso não mudou. Um dia real, três pontinhos. Os perseguidores estão no ponto. Os meus verdadeiros fãs estão no ponto. Espero que percebam a diferença. Repito, estou farto do fato de os jornais considerarem automaticamente qualquer pessoa com telefone como fã. Onde existe tanto amor e cuidado, é inevitável que haja perseguidores, abusadores e oportunistas. Você não pode ser tão ingênuo que não consiga ver, saber ou entender, no caso contrário, você é um articulador. Desde que eu disse, para não se meter mais na minha vida, Houve pessoas na minha publicação anterior que disseram Meter na tua vida e na tua atuação Já sou forte no meu trabalho. Estou a protagonizar noutro país. Estou a trabalhar numa língua estrangeira. Estou a arriscar. Não consigo descrever a dificuldade. Estou a fazer o meu melhor. Estou constantemente sob pressão. Mas ainda assim me levanto. Esse tipo de sucesso é o tema das notícias tradicionais e não de uma revista. Viola Comemari já foi vendida para quase 30 países, apesar do número limitado de episódios. Com a segunda temporada, espera-se que o sucesso aumente ainda mais. No eixo internacional, esta é apenas uma das coisas que fiz e farei. Direi o resto quando for apropriado. Nem sequer estás em posição de me dar sabedoria ou criticar-me, porque eu tenho tantas coisas que nunca foram experimentadas antes, que não se atravessarem a tentar. Eu não vim aqui para comer pizzas e passar como um turista. Eu me meto na minha vida de qualquer jeito. Já parei de esperar seus aplausos de vez em quando. Mas, se me deixar em paz, cuidarei do meu trabalho melhor ainda. Vamos lá. Mais uma postagem em turco. Estou tendo um bom dia hoje. Três pontinhos. Então, como vocês viram, né? Jean desabafou novamente, compartilhou esse longo vídeo, onde vocês conseguem ver ali o ator rodeado de fãs. Eu já havia apresentado para vocês esse vídeo antes. Mas a verdade é que a gente percebe que essas situações geram aí um certo gatilho, já que o Jean tem se esforçado tanto nos últimos anos para conseguir aí ter uma relação mais amigável com a imprensa. E tem sido bastante difícil, principalmente na Turquia. Mas quem é famoso, que se destaca, acaba sendo muito comentado, recebendo críticas. A gente sabe que é assim que funciona. Principalmente no mundo de celebridades. Mas, como eu falei, Jean aí com a consciência tranquila, sabe do que tem feito nos últimos anos e seus fãs também. Agradeço de coração a presença de todos aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!